E aí, tudo certo? Beleza. Professor Cristiano Andrade de volta. Vamos resolver uma questão de matemática aqui, no canal Marcos Alba Matemática, que foi dada na prova da Receita Federal, 2023. Uma questãozinha que envolve probabilidade. Antes de iniciar, eu vou fazer um convite pra você que é novo no canal, pra você se inscrever, clicar no sininho pra receber as novidades, tem muito material bacana. Gostou, dá um like, compartilha geral. Numa população, 50% das pessoas tem uma certa característica C. Se quatro pessoas forem aleatoriamente selecionadas com reposição, a probabilidade de que mais de uma tenha a característica C é igual a quanto? Então é o seguinte, ó. Você tem quatro pessoas, certo? 50%. 50%? Infração e meio. Quatro pessoas. Então eu vou pegar aqui, ó, um quarto, é, aliás, meio elevar a quarta potência. Por quê? Porque é a probabilidade que eu multiplico, tá? É multiplicativa. Meio vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio. Então um elevado a quarta é um, que é um vezes um, vezes um, vezes um. Dois à quarta vai dar dezesseis. Porque é o seguinte, ó. Dois vezes dois, vezes dois, vezes dois. Dois vezes dois, quatro, vezes dois, quatro. Quatro vezes quatro, dezesseis, tá? Legal. Só que é o seguinte, eu posso ter, tá? Vamos pensar aqui, ó. A probabilidade de uma das pessoas ter essa característica C. Aliás, de não ter, né? De não ter a característica C. Ou ter, que seja, um, dois, três, quatro. Então eu tenho quatro. Entendeu? Eu posso ter a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Por isso que eu vou ter que pegar essa probabilidade e multiplicar por quatro. Tá bom? Então eu vou pegar quatro vezes um sobre dezesseis e multiplicar por quatro. Quatro sobre dezesseis. Tá? De novo, vou explicar de novo. Porque é o seguinte, ó. Vamos supor, é... Você vai ter uma pessoa que tenha a característica C. Certo? Uma pessoa que tenha a característica C. Você pode ter a primeira, você pode ter a segunda, você pode ter a terceira, pode ter a quarta. Uma pessoa tenha. Tá bom? A probabilidade que nenhuma tenha vai ser só um, um sobre dezesseis alvos mesmo. Tá? Probabilidade que não tenha. Então assim, ó. Probabilidade de zero. Eu vou ter um sobre dezesseis. Tá? Porque vai ser só o dois a quarto. Agora, a probabilidade de ter uma pessoa, uma P, um P, uma pessoa, vai ser quatro sobre dezesseis. Por quê? Porque você vai ter essa mesma probabilidade, o meio elevado a quarta, só que, vou multiplicar por quatro, por quê? Porque pode ser a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta pessoa. É diferente. Entendeu? É diferente. A pessoa ter a característica ou não, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, é diferente. Entendeu? Eu ter o olho azul é diferente de você ter o olho azul, ou do seu amigo, da sua vizinha. Certo? É diferente. Por isso. Entendeu? A característica pode ser um monte de coisa. Normalmente é coisa genética aí, tá? Quando eu falo a característica, normalmente é coisa de genética. Show. Então eu vou excluir do total. O total sempre é cem por cento. Excluir isso aqui, ó. Somando um mais quatro, cinco dezesseis alos. Pegar do total, menos isso aqui, ó. Entendeu? Então o total é cem por cento, é dezesseis sobre dezesseis. Depois eu transformo em porcentagem, quer dizer, em fração, o jeito que ele tá aí. Menos cinco dezesseis alos, ó. Então, mesmo denominador, mantenho. Subtrai. Dezesseis menos cinco, onze. Onze dezesseis alos. Tá bom? Aí a gente vai dividir. Onze por dezesseis. Tranquilo. Vamos dividir. Aqui ainda não vai dar. Então zero vírgula. Aí eu vou emprestar um aqui. Vamos fazer um estudo desse dezesseis pra ver o que dá. Então, ó. Dezesseis vezes cinco vai dar oitenta. Dezesseis. Vezes dez. Vai dar cento e sessenta. Tá muito longe. Vamos jogar lá no meio? Dezesseis vezes sete. Vamos tentar. Dezesseis vezes sete. É alguma coisa ali perto. Vamos tentar? Vamos ver. Eu vou fazer aqui no canto. Dezesseis vezes sete. Sete vezes seis, quarenta e dois. Vão quatro. Sete vezes um, sete. Mais quatro. Onze. Cento e dois. Putz, quase deu. Então não dá. Então é perto de sete. Como aqui é perto de sete? O mais perto que tá é esse aqui, ó. Zero, ba e oito. É esse aí mesmo. Ele mesmo. Vamos fazer a conta certinho, mas é esse aí. Letra D, ó. Vamos fazer. Então dezessete vezes seis. Aliás, dezessês vezes seis. Vou fazer aqui de outra cor. Dezesseis. Seis vezes seis, trinta e seis. Vão três. Seis vezes um, seis. Mais três, nove. Noventa e seis. Certo. Então aqui, ó. Finalizar a conta, ó. Seis vezes noventa e seis. Subtrai e vai subir. Vai sobrar. Quatro aqui. Dez. Quatorze, né? Quatorze. Vou emprestar um zero. Vai de graça mesmo esse zero. Esse cento e doze. Tá? Tá por ali, né? Vamos ver o próximo, então. Dezesseis vezes oito. Vou somar dezesseis com esse aqui, ó. Cento e doze mais dezesseis. Tanto faz multiplicar ou somar com mais uma vez o dezesseis. Tanto faz. Oito, cento e vinte e oito. Legal. Vai dar certinho. Então, ó. Oito. Menos cento e vinte e oito. Vai sobrar doze. Sobrou doze. Aí eu vou emprestar o zerinho ali. Tá? Deixa eu arrastar aqui pra liberar. Aí o cento e vinte, ele tá perto de cento e doze. Então, vai dar sete. Sete vezes dezesseis, cento e doze. Vai sobrar o oito só. Prestou o zero, ó. Vai dar certinho aquele lá, ó. Dezesseis vezes cinco, ó. Cinco. Certinho. Então, certinho ali tá dentro. Beleza? Então, isso aí. Mais uma questão resolvida. Espero que tenha sido útil pra você. Gostou? Dá um like. Compartilha geral. Se for novo do canal, inscreva-se. Clique no sininho pra ver as minhas novidades. Venha conhecer meu canal também. O canal que você não é verdade. Vou deixar o link pra você. Até o próximo vídeo aí. Valeu.